Para quem não conhece a Thaís, ela trabalha com o caminhão também, trabalha os dois, né? É, agora a gente fica junto, né? É verdade que vocês não tomam banho? Não, quando não está muito frio, a gente não... Falar que o caçambê não toma banho? Até não é bem caçamba, né, Thaís? É uma caçamba, né? É uma caçamba, então não toma banho também. É a história? É verdade que vocês não tomam banho? É a toalha seca? É, depois eu vou te mostrar o posto ali, né? A mulher perguntando no Facebook, como é que faz arroz carreteiro? Ela falou, tem que pegar um carreteiro e tal, picar ele picadinho. Aí outros quer ver embaixo no comentário, se for o caçambeiro lava três dias, deixa de molho o arroz. Aí Thaís, vem cá, mostra o caminhão lá para nós. Olha que belezinha aí, ó. Abre lá, vai lá. Chegou um chinil para mim essa semana? Aham. Ah, você colocou um chinilzinho ali, hein? Bacana. Essa semana vai chegar o chão também? E a gente vai estar colocando um chinil também de chão para ver mais confortável. Você só faz viagem curta então, Thaís? Sim, só viagem curta. Aqui perto do São José, Tijuca? Sim, do São José. Mora em Tijucas ali, né? Sim, a gente mora ali em Tijucas e daí a gente faz Paranaguá, né? É. Você estava falando que você anda bastante estrada de chão também, né? Bastante estrada de chão, geralmente encarrega em Santa Catarina. Vamos para cá que está muito barulho aí, Thaís. A gente carrega em Santa Catarina e geralmente a 60 km de estrada de chão para carregar. Você tem jeito de ser Catarina? Não, eu sou Paranaense. É Paranaense? Aham. Daqui mesmo, de Tijuca ou não? Sim, aham. É? E você é de onde? Eu sou de Tijucas. É de Tijuca? Não, vocês são dali então, natural dali. Essa aqui na verdade é de Colômbia. É, eu nasci aqui na Granituna. Ah, então é de perto. Mas ali em Tijuca tem um lugar bom, tem um lugar bonito ali, né? Para turismo e tudo, né? Tem um lugar legal ali, tem um saltinho, né? Que bacana. O que você puxa, Thaís? Puxa cavaco, né? Cavaquinho de madeira? Sim, madeira picada. Isso faz o que com isso? Eles queimam em caldeira, né? Ah, para queimar em caldeira, coisa de aquecimento de água, essas coisas. É. Lá eles usam para papel, né? Papel faz também, mistura para papel, né? Aham. Aí vocês pegam em uma serraria? Sim, eu pego em uma serraria. Só tem vocês que puxam lá no caso? Sim, lá na empresa, no caso, é a gente que puxa lá. É. E você viajava para fora antes o bastante? Daí resolveu ficar mais perto do caso? Viajar, né? Daí depois que casei, a mulher não deixou mais. Não deixou mais? Ixi, ele ia lá para o Ceará, acaba um mês fora. Aí eu falei, não, depois que casar, não quero mais. Ficar na Muriçoca só vai largar o tanque e vai fazer a Muriçoca. Tá certo. Mas daí, o que você achou dessa mudança aí? É, não, é bom que fique em casa, né? É. A carreta é outra coisa, você leva a carreta, você acostuma, né? Mas o truque é bom. A qualidade de vida, né? Tem que renunciar muita coisa, né? Para você trabalhar na estrada, ficar longe, né? Você vira escravo do trabalho, desde o que eu falo, né? Você ganha um pouco mais. Na verdade, mas você vive na estrada e visita a casa. É, você ganha um pouco mais, mas você vira escravo do trabalho. Você tem uma televisão bonita, mas você nunca assiste. Tem um sofá de cor, mas você nunca senta nele. Tá toda a vida viajando, né? Não aproveita, né? E o caminhão é de vocês mesmo? Sim, é nosso. Os dois conseguiram adquirir o caminhão ali? A gente conseguiu comprar poucos dias, assim, né? A gente tinha metade dele, na verdade. Metade era meu, metade do meu pai. Aí ele trabalhava... Mas tava na família, no caso. Tava na família. Ele trabalhava por 16 dias do meu pai, de empregado. Aí a gente conseguiu comprar a outra metade do Atega, agora a gente tá junto, não vale a pena, né? E você também interage bastante nas redes sociais, Thaís? Ah, eu gosto. Qual que é teu Instagram? Fala aí, vamos lá. É, arroba Thaís Carcassinha. É? E o canal no YouTube? É, Thaís Carcassinha no YouTube. Thaís Carcassinha já acha lá. Se inscreva lá. Mas tem você manobrando, mexendo caminhão, tudo lá. É, tem umas montradas lá. É, tem uns apuros também, não? Tem. Umas entalhadas entre os outros lados. Então tem umas colas nele esse dia. É, eu vi que você deu uma erguida nele aí. E o que você acha disso? É melhor pra onde você trabalha? Na estrada de chão? Ah, tipo assim, não deu muita diferença não, sabia? Ele ficou até mais firme, né? Por causa que ele fica mais firmão, né? Mas e documentação? Tem que homologar essas coisas? É legalizado, aham. É, tem que legalizar. Se não colocar, é só esquentação de cabeça. É, porque daí você tem que ficar meio que fugindo dos guardas, né? Porque... Não vale a pena, né? Se você altera o veículo, você tem que passar pelo Inmetro pra ele aprovar, né? E a pintura do... Também teve que alterar ou não? Não, normal. Ali normal? Não, normal. Só consta no documento a pintura do... Do caminhão, aham. Você colocou os logos aqui atrás também? Eu tava vendo ali. Ah, tá lá, ó. Tá meio sujo. Ah, mas ele não trabalha com isso aí, não adianta. Não adianta ser lá pro dia, outro dia a gente tá tudo sujo, né? E o caminhão é bom? Ah, nunca deu problema pra nós aqui, ele é meio ruim de conforto, né? É, mas é um caminhão pra perto também, né? É, não é um caminhão pra viagem longe, né? Caminhão pra pertinho, né? Como a gente faz tiro curto, então é tranquilo, né? Aí não precisa dormir do caminhão, essas coisas lá. Não, não dorme. Aí tá bom. Que bacana, legal a satisfação encontrar vocês aí. Festa o pessoal visitar o canal da Thaís lá, tem bastante aventura. Lá, dela no meio do mato, tem ela lá manobrando. O esposo dela aqui também, ó. Os oiú daí, tira os oião das pernas dela, porque olha, você já tem proprietário. Pega aí. Aqui, aqui, até a plaquinha que é atrás daqui, ó. Patrimônio. Não, porque a internet hoje em dia é complicada, né? Você não tem uns pescoçudos aí. Eu sempre falo que nós que somos influenciador digital, temos internet, a gente se expõe tanto e tá sujeita a tanto comentário maldoso, tanta inveja, tanta coisa de gente medíocre, né? Pessoas que não têm noção das coisas, falam sem saber das coisas, criticam-se. Não se coloca no lugar dos outros, né? Porque devia ser doendo com a família dele, né? É, eu sempre, eu digo, a gente que trabalha nessa parte, que faz isso, a gente tem que estar preparado pra isso. Tem que estar preparado pra isso, porque... É, não dá pra esquentar a cabeça. É, não. Se você levar a ferro em fogo, criticar, ficar falando muito mais, acaba só você, é melhor você não fazer nada. Então é dar risada de tudo e achar que é tudo uma boa, importante você ter paz, viver em paz e fazer teu trabalho e apresentar as coisas que faz, porque eu acho que é uma coisa muito importante do que a gente faz. Tem muita gente que tem essa vontade de fazer isso que a gente faz, gosta disso, né? E assiste a gente como novela, acompanha, fica... É, é uma novela, né? E quem gosta, gosta, né? É. Thaís, um abraço pra você, um abraço pro seu esposo ali. Foi um prazer não nos conhecer, vamos bater uma papinha aqui, encerrar o vídeo aqui. Beleza, gente? Se encontramos aqui, passou num gás ali e falou, vai, vai dar um corpo em mim aqui. Aí paramos aqui, bater um papo aqui, trocar ideia lá. Dá uma visitada lá no canal da Thaís lá, do esposo dela lá, conhecer lá o trabalho deles aí, que fazem com esse atégua aqui, puxa aqui perto, fazem viagem aí de 100, 200 quilômetros, mas estão sempre na batalha aí, trabalhando aí. Parabéns pra vocês, parabéns também por você ter optado por essa opção de vida, de ficar mais próximo da sua esposa, da sua família e dar uma qualidade melhor de vida pra vocês. Tá bom, galera? Olha os homens, já estão de olho em nós lá. É mesmo. Tá bom, Eduardo, vamos vazar daqui, tá?